Olá, novamente com esse papo agradável falando sobre Chico Xavier. Como avaliar um livro que fale de Chico Xavier? Quais critérios devemos observar? Conhecê-lo através de suas obras, porque se você pega primeiro um livro sobre o médium, não conhece o fundamento do que era realmente ele e muito menos a doutrina, como avaliar um livro? Para você analisar um livro, você tem que ter conhecimento para poder dar a nota sobre o assunto. Muitas vezes a pessoa aceita o livro e nem conhece Kardec, nem conhece o Evangelho, nem conhece as obras de Chico e vai avaliando. Então, avaliar uma obra escrita de Chico ou a palavra do que o Chico me disse, você tem que conhecer o Chico. O que dizer quando alguns livros contêm até erros doutrinários? Bom, às vezes é a falha do médium, né? O Espírito falou e a essência está boa, mas o médium não tem a possibilidade de traduzir corretamente. Então, a falha, se for uma falha, naturalmente, falta de intelectualidade é uma coisa. Falta de conhecimento espírita é outra. Analisar a obra é muito importante. Nós devíamos ter realmente sempre os editores peritos para isso, com profundo conhecimento. E se a obra não é boa, não merece levar na ficha catalográfica como obra psicografada. O livro escrito sobre Chico deve atender ao interesse pessoal de quem o escreve ou a doutrina espírita? A doutrina espírita, lógico. O Chico não escrevia um livro pessoalmente. Fazia uma mensagem quando era preciso para uma pessoa. Agora, o interesse é coletividade. Quando o livro não dá o necessário esclarecimento, a educação que deve ter, a valorização desta obra não deve ser dada dentro da doutrina espírita. Ela tem que estar ligada exatamente a isto. Os não espíritas analisam mais que os espíritas, mas também criticam mais. É válida essa afirmação? É válida. Você muitas vezes não gosta da crítica, mas o que nos ajuda é uma crítica. Uma crítica naturalmente parcial. Não aquela crítica maldosa, mas a pessoa olhar, se ela analisa a obra com esse critério, a crítica é muito importante. Quais compromissos o autor espírita médium ou não assume com a espiritualidade superior ao escrever sobre Chico Xavier? É muito importante. Eu mesma tive muito medo. Foliei muito livro, muito recado. Porque eu dizia, isto eu não posso pôr. Vai comprometer esta pessoa. E o Chico não gostaria. Quando eu escrevia os livros, eu escrevia os livros, muita coisa eu rasguei. O Chico não gostaria que se falasse isto. Outras, as tenho guardado. Mas, falei com tamanha discreção para não magoar assim mesmo. Muitos se sentiram magoados. Mas, assuntos delicados, você precisa ver que nenhum espírito evoluído vai gostar que você magoe a pessoa. Então, quando estava escrevendo, e eu sabia como o Chico procederia se falasse sobre o assunto, orava, chorava, pedia a ele que me inspirasse para falar o que machucasse o menos possível. Até hoje procuro fazer isso. Quando é alguém que chega, mas a senhora acha que fulano, é verdade que ele está falando sobre Chico? Eu penso como ele falaria para poder falar. Então, isso é muito importante. As publicações espíritas sobre Chico são muito mais pessoais do que bibliográficas. Isso contribui à doutrina ou interesse do escritor? O Chico, a biografia de Chico é muito importante. Nós vemos por quê? Porque a biografia de Chico é que traduz o que o Chico era, aqueles que não o conheceram. A obra psicográfica é tão importante quanto para as comparações. É por isso que nós falamos. Como você pode comparar uma coisa que não conhece? Tem que conhecer as bibliografias, tem que conhecer a obra, tem que conhecer a pessoa, tem que ouvir o que os outros falam desta pessoa. Por quê? Porque o pessoal fala o que ele fez de bom e se fez alguma coisa de errado também. Então, é preciso conhecer. Então, é muito importante, sim. Qual deve ser a conduta do autor ao falar ou escrever uma biografia para testemunhar sua veracidade? Conhecimento. Sem dúvida, conhecimento. Falar para vender o livro. Porque é mais um livro, é jogar tempo fora, papel e tinta. Não. Às vezes vai fazê-lo para dizer que conhece. Nós estamos vendo agora, por exemplo, muitas pessoas pedem entrevista sobre o Chico, mas está tudo no livro bibliográfico. Ele vem entrevistar e não sabe o assunto. E a bibliografia está lá, já se falou. Tem bibliografias ótimas sobre o Chico. Tem livros ótimos. Faz a entrevista para dizer que fez a entrevista. Só. Então, é vaidade pura, muitas vezes. Que tipo de liberdade temos como escritores espíritas para com o mundo espiritual? Sim, porque parece que aqui essa liberdade é plena. plena é o compromisso que nós veremos depois. Porque Humberto de Campos já falou através das obras de Chico também. O compromisso do escritor no mundo espiritual é muito grande. Por exemplo, aquele medo que eu tinha ao escrever nos livros de Chico, o que eu ia pôr e como eu ia pôr, era medo de quando eu voltar, encontrar-me com o Chico e dizer por que você falou aquilo? Eu nunca falei. Você sabia, mas não devia ter dito. Então, muitas vezes a pessoa não sabe, mas ele vai se encontrar e vai ser cobrado com aquilo que ele falou e falou errado. Então, a pessoa não tem medo do mundo espiritual. O Chico me disse, não é daquele jeito que falou e nem devia ter falado. Não diga, fica calado. As editoras que decidem divulgá-las também com objetivo financeiro e não doutrinário, também têm responsabilidade diante da doutrina espírita? Bom, o livro tem um custo. A editora precisa ter seu lucro. Se não, como pode doá-lo? Quem pode doar uma coisa que não tem? Nós vemos quando o Chico nos deu a livraria para vender as obras espíritas. Era exatamente para que o lucro fosse transferido para o centro. Não é para fazer um museu de livros. Não é para enriquecer como um pequeno Vaticano. É para distribuir. Agora, precisa ter lucro. Se você não tiver lucro, você vai fazer um livro, mas não vai fazer dois, três, quatro. Então, lucro precisa ter. Não pode explorar. Tem que tomar cuidado. Na sua opinião, quais as perspectivas futuras para o livro espírita? O livro espírita vai viver sempre. Ele é uma joia. Você manusear um livro, numa hora difícil, abri-lo e trazer uma mensagem de conforto, ela chega ao seu coração como uma injeção de cânfor. Você se levanta. Ela seca as tuas lágrimas. Então, o livro, sempre o livro espírita. Por quê? Hoje nós estamos falando com você, mas o livro é aquela de cabeceira que é de todas as horas. Acariciá-lo. Ele tem calor espiritual. Pegar um livro que você tem todas as noites, manuseia, nos dias alegres, nos dias tristes, e você lê uma página, ele tem calor. Ele tem passado, presente e futuro. O livro espírita não pode faltar nunca, nem na sua estante, nem nas suas mãos, nem na sua cabeceira. Estude através do livro. Leia parágrafo por parágrafo. Veja o sentido que ele tem e aprenda a amar o livro como o Chico amava. Sem estas qualidades citadas pela senhora tão importante, atrasaremos o movimento espírita atrapalhando mais que ajudando? Não. O ser humano é assim. É atrapalhão. Muitas vezes ele quer ajudar e atrapalha. Mas também, se não fizer nada e ficar parado, o movimento vai ficar parado. O importante é ele ter vigilância, amor e respeito pela doutrina. Fidelidade a Jesus e Kardec. Aí não vamos atrapalhar. Agora, se pensarmos mais em nós, tem gente que não fala mais em Jesus e Kardec. O Chico me disse, o Chico me disse, o Chico me disse. Esquece Jesus e Kardec. Então, fidelidade doutrinária. Isso é importante. Até a próxima semana, se Deus quiser. E aí . Legenda Adriana Zanotto